Mais um sopão aí ó, mais uma vez o sopão aí ó, é show Artenizar aí a doação dos pãos do Arteniz, todos os caras na casa dele não pôde vir, mas mandou doar os pãos aí ó É o sopão do barrigudo A pila tá muito grande, a pila do sopão Mais um sopão realizado aqui na residência do barrigudo do Luar Sopão do barrigudo do Luar Patrocinando aí o Arteniz, nossa amiga aqui, ele bota o táxi marrom, dando a contribuição O pão, é show pai, o pão dando mais uma ajuda também aí pro sopão Quem quiser ajudar, os parceiros quiser ajudar aí o sopão Um quilo de arroz, dois quilos de macarrão A gente tá precisando viu gente, pra manter aqui todas as sextas-feiras aqui o sopão Nós precisamos de ajuda também É show papai Os amigos que quiseram ajudar com o sopão gente Estamos precisando aí de ajuda aí dos amigos A gente quer doar dois quilos de macarrão, dois quilos de arroz Tomate Pimenta, alho, sal, tudo nós precisamos pra sopa Quem quiser ajudar, estamos aqui ó, pra receber os amigos Que é o barrigudo do Luar Oficial Toda sexta-feira realizando mais um sopão aqui ó Barrigudo do Luar Oficial Artemis vem toda a vida do Anospão É sucesso, é show papai Obrigado Obrigado Deus por mais realizar uma outra vez o sopão Mas sem a ajuda de vocês amigos Pois é difícil viu gente Precisamos da contribuição de vocês aí Quem quiser ajudar pro sopão Muito obrigado, boa noite Aqui é o Barrigudo do Luar Oficial É show papai